Por seus afetos passageiros Que não eram verdadeiros A padecer estou E desta crueldade Tanta saudade a torturar ficou De tantos sonhos de aventura Só me resta esta amargura Um triste padecer Tenha alegria Que conforta A ti que importa O meu viver Mas em Deus Confio ainda Na sua bondade Entenda É na sua proteção Vendo assim A alma não canta E animar esta esperança Que dá vida ao coração Por seus afetos passageiros Que não eram verdadeiros A padecer estou E desta crueldade Tanta saudade a torturar ficou De tantos sonhos de aventura Só me resta esta amargura Só me resta esta amargura Do triste padecer Que alegria Que alegria Que conforta A ti que importa O meu viver O meu viver É na sua vida Que alegria Que alegria Que alegria Que alegria Que alegria C儿ada Atenas 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 Amém.